Bom trabalho aí, nesse mês que você vai trabalhar bastante, viu? Obrigada pelo carinho e obrigada por existir, viu? Eu e o mundo te amamos, tá? Vai com Deus, tá? Vocês também, fiquem com Deus aí. Valeu, Didi! Até outro dia, né, menina? Vê que volta, né? Eu também. Vê que volta, caiu da cama hoje. Tchau, vai com Deus. Ontem, Loro, você lembra que nós falamos de um assunto aqui, que foi um negócio de coisa que... O que que ele fez? Se eu fizesse isso no programa... O que que é isso? Você não fez? Era trabalhar. Enfie a testa aqui no vídeo. Ele foi direto aqui, ele acha. Isso aqui, olha, quem acorda cedo acontece isso. Deixa eu levar ele, não. Eu olhei e falei, pra onde vai, meu amigo? Parou ali, ué! Vocês ficam rindo, né? A cara da Lívia. Porque não foi na de vocês. Aqui tá muito limpinho, mas parece que precisamos botar uma faixa aqui, gente. Eu saí tão feliz. Falei com a Ana Maria Braga. Aí, eu saí aqui. Ainda bem que não machucou. Vem a cara, não. A porta é cá, ó. Ai, desculpe. Nós vamos colocar uma faixinha ali. Obrigada, viu? Tchau, Lili. Tchau, Loura. Só um trafalhão. Não é à toa que chama trafalhão, né? Olha ele aqui, ó. Que que seu Didi? Do outro lado. Olha lá, tudo limpinho ali, ó. A figura, a figura maravilhosa. Ai, ai. Acho que esse nome veio a calhar, né? O trafalhão. Eu tava começando a conversar com o Loura e... Coitado! Sentou a cara no vídeo? Ainda bem que não machucou. Ó, programa ao vivo acontece essas coisas, minha filha. Ah, meu Deus. Ainda mais com quem, né? Ainda mais com quem. Daí eu, meu Deus. Tá? Meu Deus.